Detox Produções, o número 1 da NETE Escreve esta carta para os dirigentes, inclusive ao nosso presidente Irmão angolano presta atenção, queremos emprego e educação Saúde e boa formação, baixo preço na alimentação A guerra acabou, a paz chegou, mas o povo está morrendo com foco O saco de fuba subiu muito, só pra não falar do arroz O feijão a massa também, isto em nossas casas não tem Precisamos água e luz pra todos, Angola é o país de todos nós Só queremos boa governação, para o bem da nossa nação Inclusive amenta o cidadão, cidadão angolano Por favor nossos dirigentes, inclusive amenta o presidente Irmão angolano, olha por nós, repete o grito da nossa voz Tenha compaixão de nós, olha pro rosto de quem for ao insuno em 92 Pregunta agora o povo da rosa, o povo que ontem de voz no poder Gostra morrer com fome, suplemento a quem todo dia Crianças com manutenção, morrem diariamente na pesatria Será que isto é a vontade de Deus, ou é mesmo feitiçaria? Será que isto é a vontade de Deus, ou é mesmo feitiçaria? O número 1 da nete Simona wafei, se wafo nizala Simona wafei, mayusiza ni wa mabata Simona wafei, se wafo nizala Simona wafei, mayusiza ni wa mabata Música O futuro da nação tá perdido Os jovens que deviam estar formados Por causa da fome são validos Ações silêncio é nosso presidente Até quando o guisto vai acabar Sofrimento continua Quase tudo está a piorar É só tristeza no rosto do povo Pobas e mães estão a chorar Nem parece estarmos em tempo de paz O que é que fizemos meu Deus? Este sofrimento tá demais Não sei até quando essa situação Tá difícil tomar lente com pau Hoje uns comem outros não A guerra acabou A fome continua Jovem que deviam se formar Por causa da fome estão na rua Os ambulantes outros lavam carro Para sobreviver A prostituta meu irmão Não está na rua porque quer Luta de fome honesta Só pra ter o que comer Era pelo vai alguém de direito Que haverão pra nossa situação Precisamos de emprego Meu irmão De Angola tenha boa formação Agulhos em nossas habitação Para o bem-estar da população Só falar pra quem dirige o país De cabida ao poder Nem queremos ver o povo feliz Já sofremos muito É tempo de guerra O momento agora é de viver bem E comer o que tem nossa terra Que a paz deseja pra todos vocês Por favor nosso presidente Venha com a chão de nós Simona wafuê Si wafu dizala Simona wafuê Mayusiza ni wa mambata Simona wafuê Si wafu dizala Simona wafuê Mayusiza ni wa mambata Simona wafu dizala 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 Senhor Criador do céu e a terra Ajuda-nos por favor Ouça o nosso clamor Que Deus venha a intervir nesta situação E que possa unir os nossos irmãos Inclusive os dirigentes do MPL e os dirigentes da UNITA Que façam tudo em favor ao povo amolado Porque Angola é país de todos nós Falou para vocês A voz do povo Nené 10 Antifista social Detox Produções Um bloquer das dúvidas Tchau! 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 Tchau!